Comente nos vídeos e ganhe dinheiro. Vem cá que a Tati explica. O Quai está pagando os usuários da plataforma para comentar nos vídeos. É isso mesmo. Toda semana ele paga 20 mil reais dividido por todas as pessoas que conseguiram mitar comentários durante a semana. Existem dois tipos de comentário. O comentário hot, que é um comentário que tem mais de 100 curtidas. E 10 respostas no comentário. Então esse comentário já ganha pontos. E tem também o comentário mito. Que é o comentário wow, né? Nossa! Que é o comentário que recebeu esse encurtidas e ganhou as 10 respostas. E foi considerado pelo Quai um comentário muito criativo. Foi considerado o mito dos comentários. Quanto mais comentários desses dois tipos você tiver, mais dinheiro você pode ganhar. Basta seguir a página do Quai comentário e comentar nos vídeos de forma criativa que você vai conseguir ganhar a sua recompensa. E aí